Oi pessoal, tudo bem com vocês? A Bad Red fez um lançamento que eu achei bem interessante. É uma máscara que pode ser utilizada em conjunto com qualquer shampoo e condicionador da marca. Isso significa que você pode utilizar, por exemplo, o shampoo da linha Ressurreição, a máscara e o condicionador da linha, mas se você quiser utilizar a da linha para cabelos coloridos, você também pode. Se você quiser utilizar a linha hidratante, você também pode. A função dessa máscara, pessoal, é conseguir permutar com todas as linhas da Bad Red e fazer um excelente tratamento capilar. Será que vale a pena? Hoje, a resenha é sobre ela, tá bom? Vamos organizar aqui o cenário com vários shampoozinhos e condicionadores da Bad Red, que eu gosto bastante, inclusive, gente. Já tem resenha deles aqui no canal, tá bom? Essa máscara aqui, pessoal, é uma máscara proibida para Noilopu. Ela tem na composição, sim, o óleo mineral e a parafina, tá bom? Ela tem também na composição a glicerina e é uma máscara que ela não é enriquecida com vários ativos, não, viu, gente? Mas ela promete ter uma tecnologia lipofílica e penetrar profundamente nos fios. Quando eu utilizei essa máscara pela primeira vez, gente, eu me surpreendi muito na aplicação, pois ela é uma máscara bem ácida, tá? Ela consegue realmente condicionar muito o cabelo. Você sente um efeito quase que de acidificação mesmo utilizando o produto. O cabelo realmente fica com aquele tratamento de porosidade bem em dia, tá bom? Eu senti uma hidronutrição, senti também um pouquinho de reparação. Então, realmente, é uma máscara que consegue entregar as três etapas do cronograma capilar junto, pessoal. É aquele tipo de máscara que deixa o cabelo bem bonito, aquela máscara embelezadora nível extremo, tá bom? Realmente, o cabelo fica muito condicionado, muito hidratado, Bad Red nunca erra em relação a isso. Eu só achei um defeito em relação a esse produto, gente, que foi o preço, tá? Esse lançamento, ele tá custando mais de 100 reais e, na minha opinião, vale a pena sim a gente esperar uma promoção e nesse preço, nessa faixa de preço, eu não compraria, tá bom? Então, vamos aguardar uma promoção. Eu compararia essa máscara da Bad Red, pessoal, com máscaras, por exemplo, da Boticário, que estão na faixa de 60, 50 reais. Mas, entrego esse resultado parecido no meu cabelo, tá bom? Então, é uma máscara siliconada, com parafina, ou seja, ela não é liberada para Noilopoo. Ela é ultracondicionante, ela é bem acidificante. Eu testei ela duas vezes no meu cabelo, ela rende muito, gente. E também, eu utilizei ela tanto com shampoos e condicionadores da Bad Red, quanto também com o shampoo da Red, da Linha Extreme Lente. E, nas duas vezes, meu cabelo ficou muito bonito. Mas, é como eu falei pra vocês, gente, nessa faixa de preço, eu acho que a gente tem, realmente, tratamentos bem mais poderosos, tanto no mercado nacional, quanto de importados, que valem mais a pena, tá bom? Então, essas são minhas considerações sobre esse lançamento aqui da Bad Red. Se você já testou, deixe aqui nos comentários, pessoal, que eu quero saber a opinião de vocês. É uma máscara, realmente, que entrega as três etapas do cronograma. Ela é bem embelezadora, mas, nessa faixa de preço, eu acho que vale a pena esperar uma promoção, tá bom? É isso, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.